Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um vídeo sobre o FIFA 13 com dicas, é isso aí. E hoje aqui eu venho dar uma dica que vocês vêm pedindo há muito tempo, que é como ganhar as FIFA Coins, né? Eu acho que é FIFA Points, que chama, eu não sei direito o nome dessa moeda aqui, mas essa moedinha que vocês estão vendo ali do lado, lá em cima, aqui no canto esquerdo, tá escrito meu nome lá, né? O nome da minha conta. Embaixo tem o meu nível e do lado ali direito tem uma moedinha ali escrito 130, né? Que é o número de coins que eu tenho atualmente. Muita gente me pergunta como é que você faz pra ganhar isso mais facilmente e eu vim aqui falar pra vocês, tá? Então a gente tá aqui no menu inicial do FIFA, né? E eu vou entrar aqui no IAS FC, que ele vai abrir essa tela aqui, vamos ver. Olha aí, mostrou as telas. E aqui você tem o catálogo que é pra você comprar os itens, né? Conforme você vai subindo de nível ali, né? Pode ser que eu sou nível 67, então eu tenho até o nível 67 aqui desbloqueado. Pode ver que as coisas que exigem nível mais alto aqui, 68, 69, 70, eu ainda não consegui desbloquear, então eu não posso comprá-la, certo? Aqui nessa loja é onde você vai gastar esses pontos, né? Tem muitas coisas aqui, vamos lá no nível 1 pra mostrar pra vocês, ó. Tem comemoração nova, uniforme clássico, você aumenta a habilidade do seu crack que você criou lá, né? Do seu personagem que você criou pra jogar. Tem chuteira nova, tem bola nova, vamos ver aqui embaixo, cadê a bola nova? Bola nova. Tem negócio pro Ultimate Team aqui pra ganhar coins, pra aumentar a pilha de consumíveis lá do Ultimate Team. Uma partida adicional na temporada, um monte de coisa aqui que dá pra você comprar, depois você pode vir ver aqui. Mas e aí, como é que eu faço pra ganhar essas coins, né? Cara, tem coisa que é muito simples fazer, eu vou entrar aqui pra vocês no negócio de notícias, que aqui ele mostra tudo o que você fez no FIFA, né? Pode ver aqui, ó. Você, Jean-Té Rogério, você começou a jogar no FIFA 13, 10 pontos e 5 moedas. Então, toda vez que você abre o jogo, que você começa a jogar, você ganha 10 pontos de experiência e 5 moedas. Sempre, sempre. Então, se você ficar saindo e fechando o jogo toda hora, você vai conseguir 5 moedas direto. Esse é um dos métodos pra você ganhar rápido, mas eu acho que é chato e não vale a pena. Certo? Outro método aqui, não vai mostrar agora, porque agora tem uma informação de todos os caras que eu tenho adicionado aqui, né? Então, tem muita coisa aí no Ultimate Team. Mas o outro jeito de ganhar também é jogando partidas. Cada vez que você joga, se eu não me engano, você ganha 50 coins aí. Sempre que você jogar, você vai ganhar 50 moedinhas aí pro seu IAS FC. Outro jeito que é bem legal, que na minha opinião é o jeito mais fácil e mais divertido de se ganhar coins, é jogando os desafios que estão aqui também no IAS FC. Você vai vir aqui, vai ter aqui desafios, você vai clicar A e vai ter aqui amador, sem profissional, profissional, internacional e lendário. Tá vendo ali? Isso aqui vai te dar um XPX, né? Então, quanto maior o XP que você ganha, maior é o número de moedinhas que você ganha ali também, tá? Então, você vai vir aqui no número de desafios e vai jogar aí, você escolhe a dificuldade. Você pode jogar em todas, se eu não me engano. Pode jogar no amador, pode jogar no semifrofissional, pode jogar no profissional, pode jogar no internacional, pode jogar no lendário. Pode jogar em todos. E se você conseguir completar aí, né, os desafios que são propostos aqui, você ganha um número X de coins lá, que aí varia de quanto XP você vai ganhar, né? E olha aqui, você pode apertar o RB, tá? Ou o R1, se for o controle de Playstation aí, né? Você aperta aqui e ele vai aparecer todos os desafios que já tiveram, né? Você não pode fazer os antigos, tá? Não tem como você fazer os antigos, a EA não deixa, mas você pode dar uma olhada aqui pra ver quanto XP vale cada um. Pode ver que varia, né? Aqui 750, aqui 1000, tem ali embaixo tem 800, 600, 1000 de novo, 900. Isso vai variando, então você vê o quanto você pode ganhar, né? Outra coisa é lá no modo Ultimate Steam, vamos entrar aqui no modo Ultimate Steam. Deixa carregar. Toda vez que você for ganhar algum jogador raro, comprar um pack, alguma coisa assim, você também vai ganhar coins, tá? Então eles incentivam você a ficar comprando bastante packs, porque toda vez que você ganha um jogador raro... Vamos ver se eu tenho dinheiro pra comprar um pack aqui. Loja, eu tenho 2.000 coins, vamos gastar aqui, tá? Vamos ver aqui, 2.100 não, eu só posso comprar um pack. Vamos comprar um pack aqui de 750, que é mais fácil, vamos ver. Comprar, vamos ver se vai vir algum jogador raro. Olha lá, ó, abrir o pacote bronze, viu? Ali, ó, 15 XP, 5 moedas. Então só de abrir o pacote, eu já ganhei os 5 moedas e acho que não apareceu ali, mas ó, veio um jogador raro aqui. Então quer dizer que eu também já ganhei mais coins ali, só não apareceu ali, só por ter vindo um jogador raro revelado. Adicionou um jogador raro à sua equipe, ganhe mais X coins, entendeu? Então é bem tranquilo você ganhar aí essas coins e elas são usadas basicamente pra isso que eu falei pra vocês, né, rapaziada? Não tem nada demais, é mais pra besteira mesmo, né? Pra você comprar ali as bolas, os uniformes, é legal, né? Eu gosto disso, mas não é nada assim que vai mudar, nossa senhora, vai mudar muita coisa aí no seu jogo em si, né? Vamos só dar uma venda rápida aqui em tudo isso. Que beleza. Então é basicamente isso, né? Você pode ver que eu comecei o vídeo com 103 coins e eu já tô com 135, né? Então é bem rápido, é bem fácil você ganhar essas coins aí aqui, né? Eu esqueci o nome, é EASFC coins aí, né? Que é o EA Sports Football Club aqui que eles chamam, né? Então era isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Como ganhar coins. Como eu já falei, jogando partidas também é o jeito mais fácil. Então fique jogando que você sempre vai conseguir essas coins um pouco mais rápido, ok? Então era isso. Não esqueçam aí de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo e até mais!